Vamos lá, tamo lá aí no Crack Raiz. Tá filmando já, Bosco? Tá, tá mostrando o corte. Uou, mostra aqui, Bosco, aqui no Kida Sushi. Aí, ó, tamo no Kida Sushi aqui na Vila Sônia, né? Pra gente... Eu, eu, pra falar a verdade, eu não gosto muito do palito, não. Porque a verdade... A gente pode comer assim também. Obrigado, Cacão. Ó, entra aí no YouTube Crack Neto 10, Aí, vocês aí já vão fazendo quem é da Vila Sônia, né? Quem é do Monte Camel, todo mundo. Que por sinal, o Eric Sam tem o Kida Sushi lá no São Paulo. Lá no social de São Paulo. Que tá fazendo um sucesso lá, né? Parabéns ao Júlio Casares, parabéns a... Eu não sei o nome do... Do diretor do São Paulo que levou o Kida lá, Mas parabéns pra ele. Também pro Kida Sushi, que trata tão bem a gente. A gente come de graça aqui, que a gente não paga. Se ele cobrar também, ele tá de sacanagem, né? Tô brincando. Vamos lá, solta aí, ô, Batistinha. Aí, ó, gol de falta. Golaço de falta, ó. Um caminhão passando lá do lado. Gol, olha lá. E aí, o Tom Lira. Sai com um centroavante, vai de... Nossa, olha lá o Ronaldo. Se ele perder o gol, ele tá de sacanagem. Golaço. Ups, que pariu. Camisa do Fortaleza, olha. Libroa fez o gol. Aí, ó, a falta. Mas como é que esse cara faz uma palhaçada dessa? Dá uma olhada onde ele instituiu a falta. Acho que ele instituiu a falta lá na arquibancada. Nossa, mãe do céu. Aí, agora, virou pro outro lado. Nossa, driblou, tocou. Pariu, que golaço, velho. Gol bonito, não? Como a gente não vê gols assim mais. Parabéns ao craque raiz. Aí, no celular, número 5, indo pra cima. Voltando, tocando pra... Ah, não. Que isso. Olha lá, Falcão. Acho que o Falcão fez um gol assim. Olha lá. Olha lá, Falcão. Fez um golaço. Aí vai ter outro gol agora, ó. Ah, goleirão. Pelo amor de Deus. Será que foi no Santo André isso aí? No Estádio Santo André? O Bruno Zé Daniel? Acho que foi. Um golaço. Ó, ó. A batida, ó. Outra batida perfeita. Olha lá, Marcelinho Carioca. Golaço. Aí, em meias árvores, as mangueiras, onde você, Bosco, iniciou sexualmente nos cavalos da vida, nos galinhas. Né, Bosco? Cabritinha, né? Cabritinha. Olha lá. Deu o corte. Nossa, que golaço. A bola bate na rede e volta. Tá vendo? Ó, ó. Bate na rede e volta. Golaço. Aí vem. Deu a falta, mas o juiz deu a falta. Valeu o gol? Hã? Se o árbitro deu o gol, mas ele tinha parado aí a falta. Pode botar outro. Tamo no Q da Sushi aqui, aqui no Monte... É na Vila Sônia, fala a verdade, perto de casa. Aí, ó. Tocou a bola. Ele vai fazer de bicicleta? Ele deu a bicicleta de canela, véi. Olha, ó. Ó. Golaço. Parabéns pra ele. Golaço, maravilhoso. Parece o Cascão jogando lá no Ipiranga. Cambada de metido, polvo metido. Tipo do cuzão. Verdade. Lá no Ipiranga. Vamos se f***. Entendeu? Tem um novo estilo, hein? Tchau, tchau.